É isso aí rapaziada Tô ouvindo logo um taiga Bora Ô vamos É pra lá ó É subiu cuzão Agora vai rapaziada Vai começar O MotoGP E vamos que vamos Ó Hans Ó Hans Tem que frear Não dá pra fazer loucura não Tem que fazer loucura consciente Não dá pra fazer loucura não 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 Começou Eu falei que era melhor ter Não dá pra fazer loucura não Não dá pra fazer loucura não Comunisé O que é isso? Vai, caralho! É, rapaziada, aqui tá embaçada, hein, a feisona! Vai, caralho! Passa, porra! Vai, velho! 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 Isso aí, chegamos no bagulho aí, as naves! Isso aí, chegamos! Você viu? Isso aí, família, estamos no rolê! Vai, velho! Isso aí, rapaziada! Isso aí, rapaziada! Você tá gravando! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! E aí